Muito bem, a gente segue por aqui com as ocorrências policiais no domingo, 3 de outubro, por volta das 6 horas da manhã, um policial de folga acabou encontrando uma motocicleta que estava abandonada às margens da BR-158, sentido Brasilândia. Essa motocicleta bis foi jogada ali nas margens e o policial acabou acionando uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar que foram até o local diante dessa moto, foi feita a checagem e descobriu-se que ela havia sido furtada no dia 12 de outubro. Porém, ainda não havia o registro de furto, apenas a comunicação do proprietário no telefone 190. Então o veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Essa motocicleta apresentava várias avarias na carenagem frontal, na capa do banco que estava rasgada, sem chaves na ignição, né? E aí, além da motocicleta, um capacete de cor preta. Agora, o que chama a sua atenção, se você tem um veículo, ele é furtado, o quanto antes você precisa registrar essa ocorrência. Por quê? Quanto mais rápido você acionar, fazer o registro, mais rápido a informação vai chegando a todos os policiais. Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar. Neste caso, deu sorte, no dia seguinte, o policial encontrar aí essa motocicleta. Mas a gente sabe, tem histórias aí de motos que nunca mais apareceram. Então, fica o alerta. Deu sorte. O policial de fogo está ali transitando. Opa, o que é aquilo ali no meio do matagal? Foi lá ver, está lá a moto jogada e abandonada. Deu sorte. Mas fique alerta aí, tá bom?